Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas, as ervas do chão Ter os pés ao ser caros em campo, brincar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as terezas, esta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o que mais floresce é o que mais floresce é o amor Ter os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande no sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Legenda Adriana Zanotto